Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez, vamos abordar a expressão Wiggle, talvez a mais usada de todas. Com o Wiggle, você pode rapidamente simular movimentos aleatórios para qualquer camada. Ele é bem simples de ser usado, mas dependendo da animação, pode-se encontrar algumas dificuldades. Por isso, vamos abordar neste tutorial, diversas aplicações para essa expressão. Vamos ver a seguir, alguns exemplos de animações criadas com o Wiggle. Nos três vídeos, temos animações feitas com o Wiggle, aplicados nos parâmetros Position, Rotation, Scale e Opacity. Com isso, podemos observar que a expressão pode ser aplicada em qualquer parâmetro. Para usar o Wiggle, deve-se digitar Wiggle, abre parênteses, aí vai o valor da frequência, ou quantos Wiggles por segundo serão aplicados ao parâmetro, vírgula e em seguida Amplitude, que representa o deslocamento feito para o movimento. Vamos ao primeiro vídeo. Nessa cena, temos o foguete e um astronauta. O Wiggle foi usado em um Noobject, que controla o personagem para dar a sensação que ele está flutuando em um espaço sem gravidade. Digite Wiggle, abre parênteses, ponto, 5, vírgula, 40, fecha parênteses. Com esses valores, temos uma frequência de ponto 5 e uma amplitude de 40. A expressão funciona bem, mas e se você quiser ter um controle maior desses valores? Ou até mesmo, iniciar de uma maneira mais leve e depois acelerar? Temos algumas soluções para isso. Vamos criar dois sliders dentro do Noobject, que controla o nosso astronauta. Renomeie para Fragway e Amp. Agora, é só substituir os valores atribuídos, dando um parent no slider criado. Podemos também controlar o Wiggle declarando variáveis. O resultado é o mesmo. Muda apenas a organização ou preferência de método. Digite o nome da variável, igual. Dê um parent no slider frec e ponto e vírgula. A outra variável, no caso Amp, igual. E dê um parent no slider Amp e ponto e vírgula. Depois, Wiggle, abre parênteses, frec, vírgula, Amp e fecha parênteses. Para essa animação, separei todas as letras individualmente. A expressão foi aplicada no position de cada uma com o seu anchor point centralizado. A expressão ficou assim. Música Música Para um controle maior do movimento, Eu adicionei a mesma técnica usada no exemplo anterior para controlar o Wiggle, dando um parent nos valores de frequência e amplitude do slider respectivamente. A expressão então ficou assim. Música Lembrando que foi aplicada a mesma expressão em todas as letras. Música No próximo vídeo, temos o Wiggle aplicado em diversos parâmetros. Vale observar que apenas quando vamos usar a expressão no scale, ela deve ser aplicada de maneira diferente. Isso caso você queira que o Wiggle funcione da mesma forma no eixo x e y da escala. Para isso, basta declarar uma variável e aplicar o Wiggle. Depois, faça a matriz. Música É isso aí galera, estou à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. Não esqueça de dar um subscribe no canal para não perder os novos vídeos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto